Olá, somos da empresa DreamClean, estamos lavando a Paulistane Região, um negócio de excelência no ramo de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados. Trabalhamos com sofás, colchões e travesseiros. A principal função do nosso serviço de impermeabilização é repelir líquidos e impedir que poeiras e pelos de animais empregue no tecido. Além disso, ela aumenta a vida útil dos estofados e impede o desgaste por marcas de sol, que é bastante comum. O dever da nossa empresa é oferecer qualidade e satisfazer os clientes com o melhor em tecnologia. Por isso, trabalhamos com técnicas de lavagem que garantem os melhores níveis de limpeza e higienização, proporcionando aos clientes a agilidade e segurança desejada. Por trabalhar com diversos estofados, possuímos uma ampla variação de preços em nosso serviço, mas com valores acessíveis conforme a qualidade do serviço. Trabalhamos com atendimento a domicílio. Vamos até a sua casa realizar nosso serviço. O escritório da empresa está localizado na cidade de Paulistana. Você poderá nos procurar através das redes sociais como WhatsApp e Instagram, além do próprio escritório da empresa. Trazendo o poder da limpeza para você. Para ficar por dentro de todas as ofertas e promoções, nos sigam nas redes sociais. Dream Clean Acesse o nosso serviço. Acesse o nosso serviço. Acesse o nosso serviço. Acesse o nosso serviço.